Fábio, esse aumento é bom para o meio ambiente? Não, ele é bom, ele é bom para o meio ambiente, como foi colocado na matéria, ele diminui a emissão de gases de efeito estufa, ele é bom. Porém, o que eu acho que, como foi colocado aqui, quer dizer, eu acho que a gente tem que colocar num contexto maior e pensar, na verdade, a médio prazo, essa questão da transição energética. Quer dizer, o combustível fóssil, ainda que com todas as dificuldades, ele, na verdade, tende a ser eliminado. Por exemplo, a China, na cidade de Beijing, está proibindo, a partir daqui cinco, seis anos, a entrada de motor a combustão. Então, eu acho que essa decisão é importante, mas eu acho que a gente deveria colocar num contexto mais amplo, um debate mais amplo, inclusive se isso significa o aumento da produção de cana e, portanto, do álcool. Bom, de vista do preço, a redução também não deve ser muito grande, porque isso depende também de preços internacionais, né? Eu acho que sim, digamos, o mercado internacional determina o preço do petróleo e seus derivados. Domesticamente, a safra e a intersafra repercutem sobre o preço do etanol. Agora, é muito positivo, como foi colocado, é bastante positivo e, do ponto de vista da transição, eu acho que para países emergentes, a opção híbrida de um carro com etanol e elétrico pode ser uma transição muito interessante. Eu acho que o Brasil tem, há produtores nesse sentido. Acho que isso volta para aquela matéria que nós falávamos antes do G20. Achei muito oportuna a menção do presidente Lula em relação à energia de biomassa e o acordo dos biocombustíveis. Acho que o Brasil realmente tem que ganhar muito protagonismo no cenário internacional com o etanol, que é uma grande vantagem competitiva do país.